É uma lenda talismã, quase um santuário da raça no país. Aqui os cachorros são criados assim, soltos, bem à vontade. O gramado é o parque de diversão e eles sempre aceitam companhia para brincar. Ele tem que ter um olhar, o olho puxado, como se fosse um olho de chinês. A cabeça dele, olhando por cima, é uma cabeça triangular. Além do tipo de pelagem, posicionamento de patas, já prumos, movimentação. O maremano é uma raça de trabalho. É uma raça que, antes de tudo, ele tem que proteger o rebanho contra predadores. Essas estradas eles conhecem decor. Mas para chegar até aqui, a raça percorreu um longo caminho, que começou do outro lado do oceano, no velho continente. O pastor maremano abruzês tem origem na Itália, na região de Abruzos, que fica na altura de Roma. Essa raça é descrita em publicações romanas antes de Cristo. Olhando de longe, parecem ovelhas. O pelo branco é uma camuflagem perfeita no meio do rebanho. Ele não conduz o rebanho, ele apenas fica junto com o rebanho, protegendo contra ataques de predadores. Quem vê, pensa que é um cão, come e dorme. Aí é que muita gente se engana. O pastor maremano é ativo dia e noite. E se aproveita a calmaria de dia para um cochilo, é porque de noite ele tem muito trabalho pela frente. Nós vamos colocar à prova a segurança feita pelos cães por aqui. Com um teste. Nós estamos a 4 quilômetros do rebanho. Nós vamos tentar se aproximar sem chamar muito a atenção, para ver a qual distância esses cães percebem a nossa presença. Mas para isso, nós vamos apagar todas as luzes. Agora você está vendo uma imagem um pouco diferente, né? Que essa câmera, ela grava no escuro e não precisa de iluminação. Quem vai acompanhar a gente é o Sérgio, que é especialista na conservação de onças pardas aqui na região. E o Denis, que cuida dos cães da fazenda. Porteiras e cercas. Nesse mato tem mais que coelho. O Sérgio estava me contando que esse aqui é o caminho das onças. Inclusive, o último ataque que teve aqui de uma onça no rebanho foi por aqui, por esse trecho que a gente está fazendo aqui. A gente se aproxima mais um pouco e o alarme do rebanho dispara. Ele já percebeu a presença nossa. Uns mil metros aqui? Isso. Então hoje ele já está, já começa a... Já começa a dar alerta que tem alguma coisa. E por aqui os cães têm muito trabalho. Câmeras já registraram lobos, javaporco e outros bichos rondando a fazenda. Mas os cães colocaram todo mundo para correr. A onça parda, principal ameaça, também já deu as caras. Só que fica difícil passar por esse sistema de vigilância 24 horas. Quando alguém invade o território, a raça prefere ganhar a briga no grito. Eles vão latindo, intensificando o latido, mostram os dentes. E o confronto é a última das últimas. Mas geralmente não chega a esse embate. Quando a gente descansa os nossos olhos, eles são os olhos da gente aqui fora. Está olhando o rebanho para a gente.